Recado do telespectador. É, no primeiro bloco eu falei, vou ler mensagem, não aguento não. É, agora dá, agora tá mais levinho. DDD 33 99 11 14 43, é uma dica de texto, é saber o que vai fazer no feriado, né? É, é, hã? Não, nós vamos trabalhar, eu falo a turma de casa aí, ó. Enche o telão. Parabéns, Nico, você é mil! E vai Rocha de Fernandes Tourinho. Nico, em Fernandes Tourinho, você é unânime. Fernandes Tourinho aqui do lado. Ó, eles batendo palma no meu ouvido aqui, rapaz. Esses caras não tem Deus no coração, não. Viva Fernandes Tourinho! Vou mandar um balanço pra Fernandes Tourinho, lá onde eu sou na unanimidade, ele falou ali, ó. Balança, Fernandes Tourinho! Vá, que cê deixa, fi! Próxima! Valeu, vai aí! Olá, Nico! Olha ele aí, o Marciano! Boa tarde, sou o Marciano do bairro Bom Jardim e Patinga. Esses são eu e meu amigo Flávio Marciano Aniversário. Eu cortei um pix na alta pra ele lá, fi. É, bem com o meu hamburgão. É, com esse pix que cê ganhou, cê comeu vários hambúrgueres, né? Né, Marciano? É! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Paula do Vale do Sol 2. Manda um abraço pra minha princesa Camille Vitória, que vai se formar em dezembro. Ó, Camille Vitória! Vai se formar em dezembro, cê viu? A foto. Assim, ó. Aí sim. Vai se formar em quê? Escreve pra nós lá, Paula, pra gente mandar os parabéns pra ela aqui. Próxima! Boa tarde, Nico! Ontem foi o aniversário dessa princesa linda, Letícia. Manda os parabéns pra ela em nome da tia Dina e da tia Jéssica. Lelê, diz ela. Nós chamamos. Ô, Lelê! É a Virgínia que assinou lá. Isso é kimono? Não é negócio de luta? Não, porque eu já... A pessoa que mexe com kimono, eu já... Eu já... É corrida? Fórmula 1? Fórmula 1? Não vi nada de Ferrari aqui, não, rapaz. Eu faço propaganda, não. O comercial Bebiano tá falando o nome da Ferrari aqui, ó. É... Quando é kimono, eu chego um pouquinho pra trás, né? É, fazendo propaganda pra... A Ferrari nunca anunciou aqui na TV Leste. Vai o outro falando o nome de Ferrari. Vai vender carro aqui não, minhas custas não. É a última? É, tem que anunciar. É a última. Tem que anunciar aqui, ó. Tá percebendo nós anunciando? É, aí sim.